o elogio de Damares ao namorado de Fátima Bernardes deu o que falar e você vai ficar sabendo tudo que rolou agora mas antes gostaria de pedir que você que ainda não é inscrito no canal se inscreva e ative o sino assim você será notificado sempre que tiver novos vídeos participe com seu comentário e dê seu like para ajudar o canal obrigado vamos lá esse rolo todo envolvendo o deputado federal Túlio Gadelha e a ministra da mulher da família e dos direitos humanos teve início depois que Damares Alves elogiou o parlamentar isso aconteceu durante a comissão de direitos humanos e minorias ao perceber que o político já havia se retirado da audiência Damares disse abre aspas como ele é lindo meu Deus fecha aspas ao terminar de elogiar o deputado a ministra se abanou e suspirou só que ao que parece o deputado Túlio Gadelha não levou na brincadeira ele usou sua conta no Instagram e disparou abre aspas não vai rolar milagre não fecha aspas o deputado ainda publicou vídeo da declaração da ministra e fez questionamentos abre aspas mesmo após sua apresentação não ficaram claras quais são as prioridades do ministério da mulher família e direitos humanos onde estão as políticas públicas quais são os resultados onde estão os números e estatísticas que comprovem o trabalho que estão realizando fecha aspas não bastasse isso uma internauta resolveu alertar a apresentadora Fátima Bernardes abre aspas estão de olho no seu boy fecha aspas ao que parece que parece Túlio acabou levando o mesmo para o lado pessoal ele respondeu o comentário abre aspas diga ela neste caso a Damares que pode tirar o Jesus da goiabeira que não vai rolar milagre não fecha aspas o deputado ainda tirou um print do comentário e publicou nos stories de seu Instagram o que acabou gerando críticas uma vez que muitas internautas não gostaram da atitude de Túlio Gadelha principalmente por ridicularizar a história de Damares para quem não se lembra no final do ano passado a ministra relatou ter visto Jesus Cristo em cima de uma goiabeira após tentar suicídio por ter sofrido abuso sexual quando criança isso acabou lhe rendendo fama de machista abre aspas o único milagre que ela espera é que você aprenda a receber um elogio sem achar que é algum tipo de convite fecha aspas disse uma seguidora abre aspas machista sendo machista fecha aspas comentou outra obrigado pela audiência inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificação sobre novos vídeos aqui você fica bem informado